Música 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 Oi Oi Tem um encontro para a rebelde Tem um não, entendo o servidor Agora aqui, tem uma moedinha aí Pô, velhinho Ah, não tem Rapaz, tem negrinho Digando demais aqui Se eu fosse dar para todo mundo já ia ficar Pô, velho, que que é isso Faz isso comigo não Tô conectando agora o servidor Entrei agora, mano Entrei para gravar aqui no servidor E como é que vai ser, velho Você já tem 50 mil aí na mão, filho Eu tô sozinho, velho Os caras vão ficar aí até amanhã Comprei meu carro ali, essa coisinha aqui Não sobrou nada para mim Olha o carro rosa Castela nem chama atenção, né, Castela Vai marar, mano Amar uma melancia no pescoço aqui para os caras acharem a gente do mal Olha a cor desse carro, mano Tá para ver na... Vamos embora, vamos embora, vamos embora Licença de arma, no final da avenida Vamos, vamos Vou passar já pra vocês aí, peraí Vai, vai Bora Eu também sou piloto de L, tá me jogando fora, velho Não, mano, você vai no... você... você ali é de frente no assalto, velho Aqui é a loja de... Mas ele vai ter que comprar licença de negócio em mergulho? É Vai, mano... não, de arma, Castela Gente Aonde? Ah, é porque... tá meio falhoso isso aqui, rapaz Ah, agora vi, agora vi Ah, agora... eu não quero pôr no mal, tá tá entendendo, mano? Eu entendi agora Agora me pergunta por que que eu tô dando... fechada toda hora É para arrumar as coisas aqui da configuração da live, mano Aqui, aqui, aqui Aí, coi, vamos... muita atenção nessa hora, porque aqui não é safe, não, hein? Não sei, ó Morte de arma, 20 Nossa, Márcio quase é atropelado agora Morte de arma, qual que eu vou comprar aqui, mano? Nossa, mano, 30 mil uma arma, mano, 15 mil, mas é baratinha Mano, compra pistola, mano É sério? Vou assaltar posto Me dá um... me dá um dinheiro aí pra eu comprar logo a minha? Tem sete copos, hein, mano Peraí, mano Vou comprar uma pistola Vou comprar pistola pra dar dinheiro pro castelo Arma... Eu já comprei uma arma, não? Uma arma, mano Vai eu apertando no máximo, achando o cara e me pensa O outro apertando no... Como que eu compro munição aqui, mano? Peraí, já comprei a licença Peraí, comprei a arma, melhor, peraí, comprei a arma Beleza? Mano, vou ver se... Vou ver se vem gente ali, velho O cara tá falando no global, velho Vamos, pessoal, cadê vocês? No mesmo lugar, cara Reagrupar, reagrupar Vem, vem aqui, ó Dá ré, sai de ré Na esquerda da via, sentido do petróleo Tô não Tô lá, tô ao contrário, ao contrário Cadê? Cadê? Esse cara que deu os bagulho Foi outro, mano Foi o gamer, mano O gamer que deu Tá maluco, rapaz? Vai me matar mesmo? Vai roubar a gente? Acabamos de dar o grana pra vocês Vai matar a gente Fala pra eles que no... Eu nem sei porque que ele me matou, mano Eles mataram vocês de quê? Tô chegando aqui Nove milímetros Nove milímetros, mano Ele tá no meu corpo, ó Bem no meu corpo Só sorte Puto, o Sabu reviveu os caras, mano Eu pedi o Sabu O Sabu tá do meu lado Matou o Castelo também, quer ver? Ai, caramba, mano Ah, mas pode isso, o Sabu Ai, tá difícil, hein, mano Tá difícil, hein Vida nova, amigão Vida nova Ué, mas no mesmo lugar? O cara achou que foi a gente que matou ele, mano O cara achou que foi a gente que matou ele, mano Já foi outro Matou? Não, foi esse aí que me matou, Castelo Mas tem um outro, mano Revive... Ah, não dá pra reviver não, né, mano Nossa, nada a ver Ô, Castelo, sai fora daí, mano Que o Sabu vai reviver eles É, mano, o Sabu vai reviver os caras Apesar que eu pedi o Sabu também, né Nossa, puta, até esse Sabu me reviver, mano Nossa, o Sabu tá do meu lado aqui e não me reviver Porra, o Sabu, daquela coisa, mano Nossa, mano Uai, 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 uai Me matou também, velho Não, velho, fiquei preso Alguém se sentou no colo dele Pode tirar dentro do carro Ai, gente, alguém se sentou no colo de quem? Ei Bom, bom Posso dar minha versão? Pronto, não entrei Epá, não tem aqui nada, pá Eu não vou estar com nada Eu não vou me chatear mais com isso Mas é só para comprovar Que realmente Um de vocês Roubou-lhe a arma Que foi o que eles disseram Se eles começaram a dar um tiro em vocês Epá A questão é que eles tiveram razão Porque sentiram-se roubados Não, tudo bem Vamos seguir a vida Tudo bem Vamos seguir a vida Tudo bem Vamos continuar É isso, abraço e até amanhã Valeu Valeu aí Me dá um dinheirinho aí Alad Me dá um dinheirinho aí Um dinheirinho, meu filho Um dinheirinho Um castaninho Até amanhã Me dá um dinheirinho aí Nós chegamos aí Vocês estavam mortos, cara Me ajuda aí Você tinha acabado de me ajudar Você acha que ia matar você, mano? Faça uma caridade para mim Faça uma caridade para o Castelo Não tem nada, cara Eu tentando falar português, galera Bom vida de pais Não é desgraça, né mano? Vamos ter que fazer Vou roubar esse carro do Castelo E vou vender ele Vamos, vamos Não, vocês podem fazer live comigo não, mano Você só me mostra, mano Comprei esse mito pra caralho Comprei esse mito pra caralho Por causa do Marcinho Eu fui preso Nossa, velho Esse monte de nego vindo aí Vão sem ferrar Fique vendo É, foi que roubei na safe, né? Entra aí, amigão Olha o outro Olha o outro Se jogando na frente do carro Pra dizer que tá sendo atropelado Ô, paisano Sai daí, mano Calma aí, mano Tu mata o cara não O cara é novato Dá uma ré, mano E o sapo Ah, vou fazer castão Que ele entre no carro aqui, ó E aí, cara, daí Entra aqui no carro Ah, mandou dois becons pra mim Manda uma água também, por favor, mano Ô, gente, o cara sumiu, velho Aí entrou no carro Entrou no carro Vem mais um Vem mais um Tranquei Tranquei Os caras são tudo novatos, mano Tranquei Tranquei o carro, mano Sejam bem-vindos ao Expresso para o Inferno Suas almas nos perfeitos Tranquei o carro, mano Esse veículo Os senhores não sairão com vida Pode transferir toda a grande que eles tiverem pra gente aí agora Vai, mano Nem perde o tempo Vamos colocar no carro aí até o seguinte De forma Olha o bode, velho Olha que bonde, velho Olha pra aí, olha pra aí, olha pra aí Olha pra aí, olha pra aí Que bonde, bicho Castela, não bate, mano Não vou bater não O cara sabe nem falar no grupo Oi Oi O vídeo com aquela máscara sem camisa E a bundinha branca balançando Não, 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 não Ai, caramba Os dois mil inscritos, mano Ai, mano Mano, vou passar mil aqui no fotossessor, hein No radar Fiquem vendo Pô, Castela A gente já não tem dinheiro, velho Você ainda vai entender o que a gente tem Morri, morri, morri Calma, ó Vamos assaltar, vamos assaltar, mano Os cara vai fazer A gente vai fazer os cara de Escudo humano, viu Os cara vai ser nosso escudo Eu tenho Tem uma arma aqui Escudo humano Eu não tenho arma Eu não tenho arma Como é que você quer com assalto se eu não tenho arma? Calma, você também vai ser escudo humano Eita Escudo humano Aí, ó Olha a escutada aí, ó Tá escutada Castela, dá a chave pra mim que eu arrumo o carro Não, não, não dá a chave não Deixa o Marcio aí, deixa o Marcio aí Não dá a chave pra ter ninguém Não, ninguém sai Ninguém sai daí, mano Eu já saí, mano Como, velho? Saiu Ah, Fernando Não desanima não, velho Eu tenho a chave, meu Ah, é Não desanima Os caras saíram tudo, mano Ah, Fernando Ó, mano Que Não desanima não, velho Entra aí, galera Entra aí que a gente vai aqui, velho Entra aí que a gente vai fazer um rolê ali Calma, mano Entra aí todo mundo Entra aí que a gente vai fazer um rolê ali Não fala no global Não fala no global Ô, Didiango Vai todo mundo ganhar um dinheiro ali Por que que eles estão usando você? Sai do tarde, ô filho da puta Ô, tô ferido aqui, mano Tá com 26 só de coisa Cadê você? Deixa eu curar você, mano Dá o kit médico que eu não tenho o kit médico, mano E eu tenho o kit médico? Você não tem o kit médico? Você não tem o kit médico? Eu tenho ferramenta, mano Vamo 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 Beleza, eu te largo aí, mano Não sei o que eu tô precisando curar? Ué, o hospital aqui é dos palitos Dá logo o kit médico, mano Eu não tenho Tem que puxar três postos de uma vez Não sei o que você sabe, mano Calma, Fernando Só você puxar com... Fernando, vou pra um lugar bom aqui Que a gente vai saltar um posto ali, velho Meu Deus do céu, mano Minha vida é da mão do Castela, mano Tô ferrado, mano Ô, Fernando Faz grupo aí no jogo A gente... 50 mil, cara A gente não tem dinheiro não, velho É, a gente não tem dinheiro nem pra comida Um deu a mochila, o outro deu a rosquinha O outro deu a maçã, o outro deu a água A gente tá juntando tudo aqui, mano Pra... A gente não tem dinheiro nem pra... Pra nada, mano Tamo tudo passando fome aqui Ó, eu só sei de uma coisa, mano Quanto que deve ser a licença rebelde aqui, mano Nossa, são uns dois milhões Misericórdia Nossa, um milhão pra virar rebelde, mano Aqui o Castelo não tem jeito, não tem vez não, mano Não tenho? Olha, não tenho E aí, perfeito, mano Adio, adio o restart aí, galera Adio o restart aí, perfeito Dá aquela moral pra nós aí, mano Vamos fazer aquela parceria esperta, mano Pera aí, antes de coisar o posto aí Vou passar medicamento em vocês Medicamento que eu compro bastante Tô com 11 Eu falando de você e eu aqui com 11 Chegamos no nosso ponto de... Já bem que eu não tenho GPS Bora, galera Pronto, vamo, 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 vamo Vai, 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 vai Sai, sai todo mundo Sai, sai todo mundo Todo mundo na merda aqui, mano Vem aqui vocês aí Quer o... Vem aqui, vem aqui, Fernando Do primeiro Vai, vai, noite O jovem, mandira pra... Vai, vai Vai Castelo Faz uma presença aí Me revive aí, mano Faz um curativo Coloca o band-aí de mim aí, ó Vem, Mácio Cadê o Castelo? Castelo Amновbin E aí, robaldinho Beleza, cara? Vem, Mácio Tô aqui, filho E aí,licher, mano Espera aí Eu vou tratar vocês aí, hein Manda essa desgraça entrar aqui logo, mano Weil자 Ele tá jogando outra coisa, mano Ele tá jogando... Mas manda ele parar de dar palpite na... Lair, mano. De onde saiu esse Lair, velho? Aí, fila aqui, fila aqui, fila aqui. Fila aí, fila aí. Fila aí que o Castela tá pagando geral pra galera, mano. Vou ficar aqui. Ó, o pessoal da live aí. O que vocês imaginam que o Castela tá fazendo nessa posição? Já pinta seu carro aqui, Castela. Dá pra pintar o carro ali, ó. Dá monitor aí o... Aí, me deram. Alguém me deu 120 mil, mano. Sério? Boa. Opa. Valeu, hein, mas... Valeu, hein, mas... Não vou falar o que é ré do cara, não, porque... Bom, já tô assaltando, hein. Vai assaltar... Oxi! Nossa! Você tá louco, Castela, mano? Não vai assaltar aqui, velho? Cadê o NPC? Tá aqui, ó. Não tem como assaltar, eu já tentei. Ai, maluco, mano. 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 Oxi. Ô, gente, não tem como assaltar, não, velho. O cara é trabalhador de veículo, mano. Ah, não, velho. O NPC trollou a gente agora, mano. Não, mano. A gente foi trollado agora, velho. Vamos, entra aí. Entra no board aí. Vamos pra outro lugar. Abri o carro, abri o carro. Trollou agora esse NPC, mano. Ô, louco, mano. Vambora. Quem tá mais aqui na live aí? Ô, Magnato, cê é o cara, hein, mano. A gente teve no S. Lá no veterano, eu vou te prender, mano. Quando eu te prender, lá eu vou... Eu não vou te prender, não, beleza, cara? Eu vou te matar, mano. Tá fazendo o quê? Pipi? A risada é foda, mano. É pipi? Caramba, mano. É medonha, é medonha. É medonha. É prefeito, mano. O prefeito vendeu a gente, mano. Aqui é o ATM de arma aqui, pai. Aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Cada um vê uma rua aí pra ver se não vê ninguém. Cadê o Fernando? É aqui, Fernando? Eu tô indo pro ATM, mano. Pegar dinheiro, mano. Até então, a gente não tá fazendo nada. Não. Pode não precisar. Nós estamos de boa, fio. Ué, pode comprar armas, só tem porte. A gente só precisa de um L. A gente só precisa de um L. Os caras enquadram, ué. Quadrou, tropeleia com a polícia. Ah, esse ATM aqui não é igual aos outros lugares que a gente aperta o Windows, não, né? Ó, vou dar 15 mil pra cada um aí, pra quem precisar de arma. Não, eu não vou precisar, não. Eu tô com a minha aqui. Só vou dar uma cobertura pra vocês. Aí, maluco. Vamos fazer esses postos tudo aqui, mano. Ó, sargento Márcio. Eu. 15, 1, 2, 3. Não, Fernando. Mas você já pode dar o Shift-H também aí dentro. Não, mas eu vou mostrar pro pessoal da Live 02. Você parece que não... Ah, tá. Aí, ó. Ó, guardei a... Ó, todo mundo desarmado. Pode enquadrar. Pode enquadrar que não tem tempo ruim aqui, não, mano. Não sei o que o Cassano tá fazendo aqui, que nem você. Opa, opa. É você aí? É ali. Pronto. Não, é copia, mano. É copia, é copia, é copia. Pra motomar enquadro. Não, na moral, não desenrola. É magnata, é magnata. Virou bird? Não, tô longe, tô longe. Não, não. É copia, é copia, mano. Sai daqui. Vixe, sai. Vamos sair. Oi. E aqui não dei contra o T não, viu, meu... Castela. Magnata. É copia, é copia. É copia, tá sem ganha. É copia, vamos ver o que é. É copia, tá sem ganha. Não, não. É copia sem ganha. Qual que é a regra aqui pra abordar, mano? Pode abordar ou vai ficar aqui lá? Não, Castela. Você tá dando fuga por quê, viado? Ele vai vir atrás agora. Copia, vocês parecem que vocês são bandidos, velho. Bota esse carro na principal. Bota e anda igual o pai de família, mano. É copia, é copia, é copia. Ó, vamos descer todo mundo com a mão na cabeça. Desce todo mundo com a mão na cabeça já. É copia, é copia. Desce todo mundo, é, é, vamos descer. Não tem nada errado. Vai, desce, desce. Não tem nada errado não. Vamos, vamos descer. Para, para. Deixa eu desenrolar com os copia, mano. Vocês já me arrumaram pra cabeça hoje, mano. Já vou descer com a mão na cabeça aqui. Cadê o copia? Vou dar um tchauzinho pra ele. Vai a mão na cabeça, todo mundo. Não, ele tá pegando um... A gente já tá todo mundo com a mão na cabeça, mano. Mano, eu não sou acostumado a botar a mão na cabeça. Calma a boca, Cacela. Dentro do carro, Cacela. Calma a cabeça. Eu tô procurado, velho. Não lembra que eu tenho homicídio? Ô, viado. Sai daqui, Cacela. Depois a gente chama. Sai daqui, então. Vai dar confusão, velho. Eu já mandei pro cara no side, eu já mandei pro cara no side, mano. Já mandei pro cara, todo mundo com a mão na cabeça. Pode abordar. Mano, não tá todo mundo... O cara não tem que entender por quê? Ele não vai puxar o Cacela, ele não vai puxar o Cacela. Mano, deixa eu te enrolar com o Steve, velho. É, o cara não vai, não. O cara não tá dando streamer, sniper aí em nós, não. O cara não sabe, não, né, seus pais anos. Nossa, mano. Cadê o L? Tá em cima da gente. Aparece aí, Pedro. Vai tomar banho, seu cascão. Volta aí depois, Pedro Henrique. É o Magnata aqui, no preto? Vaza o Magnata, vaza o Magnata. Desce, Magnata, vem, desce, desce, estraga a gente. Pega o Cacela ali, tá aí. Magnata, a gente tá em... Onde eu te falei, um pouco à direita. Ele tá vendo já, ó. Bem aqui no alto de Sofia, mano. Bem aqui no alto de Sofia. É o Magnata aqui no Orca Preto? Você é o Magnata? Sim, sim. Sim, desce aqui, aqui, ó. Corre pro L dele e vaza, mano. É, mano, corre pro L dele e vaza, você tá pedido, mano. O Dush, é pra gente ir no carro, não? Deite. Aí, ó, aí, ó. Entra no Orca de Vaza. Ó os bandes daqui, ó. Que coisa que derrapava. Sargento Marce, Cacabóia, Guiana. Esperando aí, vamos derrapá-lo. Deixa eu tá topo e vai enquadrar, mano. Deixa os caras enquadrar. Cadê o Orca de Top? Eu não tô vendo mais. Sobe, Magnata. Sobe, 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 sobe. Tem que funcionar no alto, lá. Que castelo de demônio, hein? Uhu, tchau, polícia. Como é que tiramos de cabeça agora, mano? Não tem ninguém aqui, véi, pra pegar vocês, não? Oxe, que que é isso? Cadê o Eric's Pop, hein? A gente tá na mina de sal. Você entendeu, Adriano? Ô, Castela, vem aqui, Castela. Tem um off-road aqui. Vamos assaltar o cara. Vem, gente. Vai logo, piloto. Tô aqui com a mão coçando, mano, pra dar tiro. Tá atrás de mim, ó. Caramba, mano. Acabar com o vidor. Ah, tá que susto, véi. Opa. Que mais falta? Ah, esse que acaba. Eu, Castela. Ô, Castela, tem um... Olha aqui, ó, Castela. Na minha frente aqui, ó. Tem uma off-road vermelha. O cara desceu. Tô vendo, mano. Tô vendo. A direita. Fala que tá. Olha a frente. Tá, no jogo tá com mod, mano. No jogo tá com mod. Eu cliquei em baixar lá, mandei eu baixar o mod, cara. É, o meu também tá com mod. Tá tudo atualizado certinho. Ô, prefeito, você tá de sacacanagem, prefeito. Tá me... Tá colocando as câmeras da cidade pra me seguir, mano? Não vale, né? O cara desceu ali, não foi, Márcio? Aí, aí, piloto. Me deixa aqui, me deixa aqui no chão. O cara desceu ali, não foi? Então, eu não sei se eu matei o cara, mas o cara desceu. Foi o... Ou o... Passa a calma aí, mano. Cuidado, não vai ir com muita sede ao pote, mano. Acho que eu matei o cara... Ó, tem a cancela abrindo, tem a cancela abrindo, hein? A cancela ali do lado posto. Eu não vejo vocês, Raio Vídeo, Adriano, mano. Acho que tem copo vindo, porra. Cadê a situação médica, mano? Como é o sistema do assalto? Como é o sistema do assalto aqui mesmo? É só meter o tiro e... Olha aí, tem um L vindo aí, cacela. Cala a boca, velho. Aqui, ó. Cala a boca, velho. Mano, aqui é a estação médica, aqui não é hospital, velho. Ixi, olha lá, olha a cacela. Vídeo! Ódio do hospital. Você não é essa, mano. Parou, já foi aqui também, já foi. E eu matei o cara do carro aqui, mano. Vídeo, mano. Vídeo, cara do carro. Vídeo, cara do carro. Vídeo, cara do carro. Vão bora, vão bora, vão bora. Vão bora, vão bora. Não, deixa eu pegar o dinheiro do cara aqui, velho. É louco? E agora, Fernando, aqui não trata. Não, o que o cara falou pra você do assalto? Porque eu não entendi o que ele falou. É os postos que no mapa tem a bandeira verde, aí você tem que apontar lá pra bomba e rolar o... O posto que tem a bandeira verde. No jeito, nem tinha muita coisa na mão, mano. Ah, cara, agora é o minigate. Tem que ser nos postos de bandeira verde, mano. Mano, aquele... Vão, Márcio. Vão pra ali que os caras tá com arma, velho. Corre. Então, pega lá o L, lá o L. Ó, em ágios tem um posto sendo assaltado. Os caras... Você tá com o dinheiro na mão ali, viu, velho? Tem. Do helicóptero ali que você derrubou. Boa, velho. Fernando, eu só consigo comprar o kit de reparo. Mas onde que tem, mano? Eu tenho... Quem que tá falando isso? É o Kacaboy ou não? Adriano, Adriano, Adriano. Eu tenho um aqui, mano. Eu tenho um aqui. Aqui é só pra ser a Lula. Porque o carro não tá com a gente. O carro não tá com a gente. Mano. Castela. Fui, tô aqui, tô aqui. Vou ver se os caras têm alguma coisa. Tô com a Catiba aqui. Nossa, mano. Eu fui igual a Castela agora. Só mirei no elitoma. Boa. Caralho, velho. Vamos só assaltar. Vamos só assaltar. Olha, tem urânio aí. Nossa, mochegana. Nossa, mochegana. Vambora, antes que ele revive os caras. Vixe, vamo cair fora, velho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Pegou tudo aí ou não? Vai, polícia. É a polícia, porra. Eu não acredito, mano. É a polícia? É a polícia, polícia. Polícia, tô dentro do Castelo. É a polícia? É, mano. Vocês tão vendo que eu não tenho nada a ver com isso. Não é não, é Samu, é Samu, é Samu. O Fernando com medo, velho. Não tem nada a ver com isso. Para de ser medroso, rapaz. Vamo, galera, bater retearado. Beleza. Vai lá, Fernando. Faz o posto. Nossa. Como é que ele desce? Quebrou o helicóptero. Quebrou o roteiro. Quebrou o roteiro. Dá pra consertar? Tá, dá, dá. Vixe, nessa árvore aí. Vai quebrar de novo. Mano, olha onde vocês me trouxeram, velho. Não, não fala nada, não. Não fala nada, não. Deixa eu chegar. Vai, vai. Só falta você ter ficado sem combustível. Aí, fodeu. Aí você não tem que trocar a tira, mano. Chiu, chiu. Vai, vai, vai. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Tá vindo um carro, tá vindo um carro. Mão pra cabeça. Mão pra cabeça. Vai, vai, vai. Vai, maluco. Só o dinheiro do patrão. Só o dinheiro do patrão. Ai, caralho. Vai, maluco. A peste foi lá pra baixo. Vai, maluco. Só o dinheiro do patrão, velho. Dá logo. Tá de boa. Vai, piloto. Prepara aí pra gente bazar, piloto. Foi o que eu atirei, hein? Ah, mano. Fudeu. Eu sabia que a gente não ia sair daqui. Padre, não vem cá que eu vou te... Ah, não. O dinheiro tá no banco. O dinheiro tá no banco. Beleza. Tem 40 mil no banco. Tem como derrubar essa árvore, não? Mano. Não. O carro ia arregaçar. Ó, tá vindo um cara ali, ó. Tá vindo um cara ali, ó. Aonde? Aonde? Amei as dói de frente pro posto. Mata ele não. Mata ele não. Pega ele. Vamos torturar ele. Ô, dá pra fazer um desenho que faz. Eu também. Ô, gema. Ai, meu Deus. Ô, mano. Cês tão no QAP aqui, né? Porque eu tô com uma tira aqui, eu tô pra cima. 55, hein? É, a gente vai ter que correr, né? Ele copia. Cadê o? Cadê o cara? Não assaltou esse, não? Mano, a gente tem que arrumar um carro. Vamos assaltar um carro e quebrar essa árvore aí, mano. Ô, Adriano, o carro não tá ali na esquerda que a gente deixou naquela hora, mano? Não, é lá no de baixo, Fernando. O Fernando tá longe pra buscar o carro. Nossa, mano. Cuida, gente. Cuida. Cuida. Cuida, gente. Cuida. Ouça aí, ouça aí. Sujou. 27, 27. Vamos meter o pé. Peguei 27. Eu tô pra onde? Cadê o tesoureiro da quadrilha, mano? Cadê o tesoureiro da quadrilha? Ah, não dá. Tem que esperar um pouco, Adriano. L, L, L. Corre. Vamos correr daqui. Vamos correr. Ó, tá vendo o L. É o scope. Corre, mano. Corre, corre, corre. Só corre. A gente vai chegar, mano. Aê, seu polícia, mano. Tem pra mim, né, mano? Só corre, só corre. Quem que tá aqui na minha posição aqui? Corre, caralho. Tem que arrumar um carro. Vazou, 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 mano. Vazou não, tá voltando, tá voltando. Corre, mano. Cada um vai pra um lado aí, corre. Corre. Que quadrilha é essa, mano? Quadrilha não é assim, não, fio. Aqui é bom de pesadão, fio. Posso me exportar, pô. Então, tem um do meu lado. Corre, né, Gil? Ó, vou fazer uma garagem aqui, ó, caralho. Tem uma garagem aqui. Eu vou pegar um carro e vou da área. Vambora. Vai, piloto. Você é o primo, cara. Só corre, cai fora. Carro é osso, velho. Eu só preciso quebrar essa árvore, cara. E aí, vou dar tiro neles, hein. Ó, eu sabia, mano. Não, não zoa com essa música aí, velho. Não zoa. Por que não? Por que não pode dar essa música, mano? E aí, ladrão, mano? Cadê vocês, mano? Caralho, mano? Caralho, mano. Mas eu voltei aqui, ó. Tô aqui. Parecia alguém se mexendo. Eu não vou abrir o mapa, mano, pra não dar a posição de vocês, mano. Cara, nesse seu garagem aqui não tem como pegar carro, mano. Sabe como é que derrubou ele, ou caçalou? É o quê? Sabe como é que derrubou ele? Não. Mano, cuida! A castela tá em choque, mano. Ai, socorro, Jesus! Cuida por causa disso aqui! Mandei cuidar, mano. Aí, ó. Aí, aí. Batei um, batei um, batei um. Você matou aonde, Carcel? Você matou aonde? Eu disse a vocês cuidar, mano. Vamos, tô caindo fora. Tô caindo fora. Socorro, mano. Alguém vem me socorrer aqui. Alguém vem me socorrer aqui na área da polícia. Ô, Cancela, você matou do ele ou não? Não. Antes você matou, mano. Tava atrás do posto, mano. Tô correndo pra ir onde vocês estão. Tô saindo do posto. Ó, Adriano. Adriano, você tá ali atrás de que eu tô ouvindo, Adriano? Eu tô indo tentar recuperar aquele carro lá, mano. Tá, mas... Tá muito longe. Mas vamos lá. Cai fora. Tô correndo no sentido... Não fala, não fala, não fala, mano. Tá boa. Tô correndo no sentido da cavala, mano. Você se espalha. Você se espalha. Falha. O carro tava batido aqui, mano. É lá no outro. Ó, chegou a polícia. Polícia chegou. Tô correndo no sentido da grávia, velho. Tô indo pra grávia. Polícia, polícia, mano. Tô indo pra grávia. Ó, o cara passou por mim aí, ó. A viatria dos caras. Ih, o cara bateu e morreu, mano. Tô indo pra grávia. Ó, na minha posição. Ó, polícia na minha posição, hein. Ó, os copos se matam sozinhos, velho. Tô indo pra grávia. O velho tá se espalhando mais, né? Polícia na minha posição, mano. Vou roubar a viatura desse cara, velho. No solo? Ih, roubei a viatura, mano. Roubou, mano? Roubei, 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 roubei. Vambora, vambora na viatura. Corre, 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 né? Cara, tá trancado, mano. Lascou, lascou. Cadê a chave mestra? Cadê, Marcia? Tô indo pra grávia. Tô indo pra grávia. Volta aí. Tá, mano. Cê pensa que cê tem um assaltante bom no teu lado e ele fala, não vou voltar aí. Tá, beleza. Mano, se eu disser a vocês que esse copico matei ia matar vocês tudo, velho. Parece que a gente tem um castelo. Tem chave mestra, cara? Tem chave mestra, mano? Não. Eu não tenho, não. Vai, ô, Marcia, chega aí. Morri. Correu pra quem? Com recruta. Ele tá perto de vocês. Na laje, na laje, na laje, lá. Em cima da laje. Mano, sai daí. Sai daí onde vocês estão, mano. Fome daí. Vai embora. Ah, tô vendo, tô vendo. Ô, Marcia dava... O Marcia tava na frente do Marcia, uma boa distância, a frente na estrada aí. Quem tá em cima da laje aí? Alguém do nosso time, mano? Não. Mas o Samão não anunciou, mano. Nadal, vagabundo? E eu não tava procurado. Agora tá. Não tô, não. Eu não anunciei assalto. Eu não tava sendo procurado. Ele me viu. Mano, vem... Aqui já, mano. E eu tô... E eu tô... E eu tô... E eu tô sem alguém dando no copy, velho. Valeu. Copia a mensaa... E eu tô... E eu tô... E eu tô... E eu tô tomando tiro. Vou ver uma garage mais próxima aqui, velho. Tô ganhando fora. Caramba. Caramba. Eu acho que os copy tão tudo lá onde vocês morreram. Cuida foi mais bonito. Só que ninguém cuidou. Cuida, cuida, cuida. Esses dialetos locais, mano. Ah, eu cuidei, mas o cara tava abaixado na moita na hora que ele me matou. O cara esperou entrar na mira dele pra ele me matar. Ó, os caras tão explicando como é que o dinheiro do grupo, mano. Vocês ainda tão de boa, tal. O dinheiro do grupo só quando você tá na loja. Loja. Olha quem tá assaltando um posto de gasolina. Eu. Tá? Aí, ó. Com vocês aí, tudo junto. Não consegui assaltar o posto. Eu sozinho assaltei. Vai morrer, cara. Eu sozinho assaltei um aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu sozinho consegui assaltar um aqui, mano. Conserta o veículo. Deixa eu consertar. Entendi. Não, se o senhor não quiser ele, a gente aceita. Mano, cai. Mano, vocês são paisando. O cara colocou rastreador, já. Ah, mas isso aqui é mais bonito, né, senhor? Um preto, bonitão. O meu é uma cabanetinha. Fernando, nesse servidor não tem rastreador. Não tem na loja de civil. E na loja da cópia. É, eles que... Olha, mano, eu já tô vendo tudo. Quem é o cabeça número um? Então, então, dá pra gente usar isso contra eles, mano. Dá pra gente usar contra eles. Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. Faz a chave pra ele. Faz a chave pra ele, que ele tem a chave. Então, o senhor não pode... Doar esse carro pra gente? Estamos procurando algo pra fazer na cidade. Estamos sem dinheiro. Ah, ele é da corporação. Entendi. Ah, da corporação. Achei que era seu pessoal. Ele não tá funcionando. Vamos pegar o carro. Ô, recruta. Tira uma dúvida minha. A gente acabou criando um grupo aqui. E depositamos todo o dinheiro do grupo. E ninguém consegue tirar. Como faz? Eu tentei e não funciona. Só dá pra depositar. Olá, 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 olá. Batendo esse cara aqui. Mais um dinheirinho na conta. O que tem, carcela? Tem um copo que a gente tá segurando aqui. Nossa, o cara já deu tempo de depositar, mano. Eu tô todo mundo com dinheiro aqui. Eu tô colocando. Dois caras armados aqui. Pegar essa arma dele, carcela. Pode educar. Eu tô armado também. Mano. Mataram sem voz no assalto, hein? Eu dei voz. É, mas não precisa? Não precisa. Tá na regra que não precisa. É. Você quer tirar perto do cara. Dá um tiro de advertência antes. E eu dei tiro. Eu dei tiro. Tá gravado, hein? Eu dei tiro, tá? Eles. Escreve aí, ó. Que esse aqui se deu tiro. Por aí, manutencidades. Pô, eu tô sem kit médico e sem ferramenta. Até agora eu não consegui comprar. Altos. Altos. Nossa, velho. O cara veio me matar pelas costas aqui, mano. Parece que foi amigo deles. Quase me mata, mano. Não acertou um tiro, bicho. Você matou o cara, mano. Matei, velho. O cara me pegou pelas... O cara... O cara me pegou pelas costas aqui, mano. Acho que foi amigo deles, mano. De guile. Olha. Cai fora, viu? Já foi. Tô vazando já. Os caras que aguentaram no site já, mano. Onde você tá? Tá doido. Ó, chegando o Hélio. Tá chegando a folha aqui, ó. Mano, eu sou cangaceiro mesmo, hein. Dez... Dez quilômetros. Tanto de quilômetragem que foi, eu corro, né, velho? Vem, Caio Castelo. Os caras vão te prender, não. Pode vir. Ah, não sei não, hein. Vem, Caio Castelo, vamos ver. Pode vir, pode vir, mano. Vem, vem. Não, não vale. Eu vim de boa. Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tô de boa, mano. Tô de boa, mas não vale. Não vale, velho. Foi combinado isso aqui. Foi combinado. Foi combinado. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, rapaz. Aí, Castelo. Pode ficar na boa aí, eu vou conversar com ele. E aí? Lembra do educação, Castelo? Lembro sim, cara. É só... Nossa, velho. Ela é massa demais, mano. Aí, cê vem... Cê vem pra mim, porque o coronel é o Pedro tá certo. Não precisa fazer a redução de acimento, velho. Tô morrendo no meio da rua, não, cara. Pergunta pra esse aí, gente. Pode roubar reserva. Não tem nada. Tô morrendo no meio da rua. Pergunta aí, Pedro. Se a gente pode roubar reserva. Aí, se não. Não dá pra roubar os postos aí, não, mano. Essa cidade aqui tá difícil, hein? Como eu te passei lá, Fernando. Falei, até na live stream. Mas vocês só podem roubar postos. Todos os postos são verdes. Porque lá tem o... Tem o NPC que vende ícone, entendeu? Não, mas... Só pode levar de PC. Não dá pra mim. Boa. Também, entendeu? Cara, mas nós temos quase todos os servidores. Só um que dá. Todos os que estavam rodando. Ó, dá o... Ali, perto da Receita Federal. O da Loja de Carro também dá. É... Viagens dá. Não dá não. O de... Café de Garage. Que é do B75 pra esse cavalo também dá. Não dá não. É... Deixa eu ver. O cavalo... É, só essa... Até ele em cavalo. É, descendo ali perto do campo de pêssego. Os lados também dá. Cirgos. Todos os postos que se acharem pirgos são. Menos ali em um. E Sofia. É... E perto do rodoviário também dá. E... Calma. E 12 postos... Ai, puta, foi doidinho atrás do cara. É, tá aqui ó. Se livrei agora não. Sabe que pode ser, mas se... Tá procurado, tá caralho, velho. Parece que levar três. Não tá que estranho, não é joia. É. Aí, você acha que eu vim aqui à toa, velho? Se eu vim aqui, porque eu vim confiante, né, filho? Você não me conhece, não, velho? Ah, pô. Ah, fica até brother, velho. Não tá. Prende. Prende. Prende aqui, ele reprida. Prende a cartela, mano. Prende a cartela. Prende a cartela. Vem quanto... Vem... Não, mano. Não prende, não. Não tá falando. Vem minha lista de... O cartela tem que fazer... Uma maratona aí de alguns quilômetros. Me... O cartela é um litro, mano. Vem eu aí, cara. Vem eu aí, cara. Vem o Márcio aí, o Sargento Márcio aqui. O cartela é um litro, né, o Sargento Márcio aqui. Fala que não é isso, vai pegar veículo, né? Dá-se atenção, tá certo. E o pior que o... O pior que o... O caralhão botou como responsável. Caramba, mano. Apenas vão conseguir me matar. Vem aqui, vem aqui, corre aqui. Vem aqui, vem um negócio aqui. Pera aí. Eu não sei de nada. É o que mesmo que eu não tô vendo aí? É, vem ele. É, vem ele. Como é que eu vou sequestrar ele? Tem um gema aí? É, tem um gema. Alguém chegou por casa. Eu vou chegar na hatchback. É, vem ele. Pode sequestrar. Só com dois copos. Ah, só tem dois só. A gente só dá um nocaute nele. Aqui é um que mesmo é processador de diamante? Ah, tem que sair mais, cara. Tem que sair mais, mano. Nem tem uma gema, mano. Vocês não compraram, mano? É, mas a gente morreu. É, vem ele. É, vem ele. É, vem ele. É, vem ele. Saiu, é que... Não, tá tudo de boa. Ninguém vai fazer nada com você, não. Aí, tá fora da sítio. Tá fora da sítio, mano. Vai. Não, não. Cadê o Magnata? O que é isso? Não, sequestra não. Deixa, vamos conversar de boa. Aí, aí, aí. É mesmo, Castelo. Cadê o Magnata, mano? Tem que combinar uma praia com o Magnata, mano. Ele mora do meu lado, velho. Eu moro na barra, mano. O Magnata foi dormir. Ele aí, só amanhã. Mano, que... Que estrovão é esse que eu tô ouvindo aqui no céu, velho? Trovão. Mata, né, velho? Que eu... O... 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 O coronel, caralho. O... 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 Fernando, você tá com a arma aí? Tá cheio de higiene, ele, caralho. Dá raio, trovão. Só uma coisa. Tá porra dessa arma aí. Cuidado, mano. Cuidado, vou fazer tudo. Cai na gente o raio? Arma não faz rápido aí, senão daqui a pouco vai aparecer na live. Tá no chão, tá no chão, mano. Não, velho. Não, não. Não faz não. Só tem dois copos e aí vai tá fora do roleplay. Não faz não, não faz não. Não, não faz 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 não. Você pegou minha arma, Marcinho? Isso é muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Nossa, pegou a arma? Eu não tenho munição. Tô vendo esse comércio de arma aí, hein? É o... Pessoal. Outro legalizado, velho. Não é Shift-H não. Vou dar uma olhada no seu 100%? É, senhor. Você não tô ligando, Fernando? Olha só de tempo. Caraca, velho. Você tá ligando 50 vezes. Você tá ligando 50 vezes. Você tá ligando 50 vezes. Ai, caralho. Fala pra ele que eu fiz sem querer. Fiz sem querer. Ô, ele falou que ia fazer isso mesmo. Ele falou que ia fazer de proposta. Prende o Sargento Marcos. Prende ele pro desacato. Prende ele. Prende ele. Pode prender. Prende ele. Ele pode fazer de proposta. Quando ele chegar perto de mim, eu vou fazer. Pode prender. Ah, foi merda. Já foi. Aê, seu coxinho. Aê, Sargento Marcos. Tu, Marcos. Eu acabei agora. Eu não tenho dinheiro, mano. Eu não tenho dinheiro, mano. Tomou, hein, Márcio. Enrico agora. Como é que nocautei, Marcos? Pô, o cara paga muito, né? Pra ele pagar menos. Fiz de gente.